Parece até mesmo uma noiva humana, mas não é. Os relacionamentos têm mudado muito não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Questões econômicas, políticas e religiosas sempre influenciaram nos relacionamentos humanos. Porém, hoje, impactados pela quarta revolução industrial, grande parte da população mundial tem vivido de perto o avanço da tecnologia. Contudo, muitas pessoas se encontram feridas com seus relacionamentos passados e optam por nunca mais confiar em alguém. Porém, atualmente surgiu-se um novo tipo de relacionamento, que está ganhando vez na sociedade. Esse é o relacionamento entre humanos e robôs. Algumas pessoas ao redor do mundo estão se dando muito bem com relacionamentos com robôs. Tão bem que algumas preferiram levar o relacionamento um pouco mais sério. Eu sou o Thiago Moussato e hoje você irá conhecer algumas pessoas que se casaram com robôs. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se não for inscrito, já se inscreve. A China tem hoje um pouco mais de 1.3 bilhão de pessoas. Com tantas pessoas vivendo nesse país, é impossível ficar sozinho. Mas não é isso que o engenheiro Zeng pensa. Depois de ficar anos sem se relacionar com ninguém, o rapaz teve a ideia de fabricar sua própria namorada. Zeng trabalhou por muito tempo na gigante chinesa Huawei e é especialista em inteligência artificial. Zeng investiu muito dinheiro para a fabricação de sua futura esposa. E após dois meses de namoro, resolveu oficializar o relacionamento para a família. Após dois meses, Zeng realizou uma cerimônia de casamento. A cerimônia foi realizada dentro das tradições chinesas, inclusive cobrindo o rosto da noiva com tecido vermelho. Zeng hoje trabalha no melhoramento de sua própria esposa, Ying Ying, estudando Mike's formas de melhorar a inteligência artificial da robô. O próximo da nossa lista fica com um homem nos Estados Unidos que encontrou um brinquedo como o amor de sua vida. Joey Morris, de 29 anos, diz que namora há dois anos com o robô e revela que pretende se casar com o objeto. O artista plástico afirmou que viu o seu robô troll pela primeira vez no site de compras, e ao olhar para ele diz que foi amor à primeira vista. A relação entre ele e o robô é tão intensa que Joey Morris pretende fazer uma viagem para o estado da Flórida e pedi-lo em casamento. Além disso, Joey achou mais fácil formar laços românticos com objetos do que com pessoas. E aí, o que você achou? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. O próximo dessa lista aconteceu no Japão, Terra dos Animes. E é justamente um personagem em estilo anime que encantou Otaku Akihiko Kondo. Hatsune Miku é uma personagem musical de 16 anos. Sua voz é produzida por um sintetizador de voz. Miku é tão famosa que fez até mesmo show ao vivo, através de um holograma. Em sua adolescência, Akihiko foi muito rejeitado pelas mulheres. Foi só então que ele percebeu que não podia se relacionar com seres humanos. Foi nesse momento onde ele decidiu se casar com Miku. Akihiko gastou 66 mil reais no seu casamento. Entretanto, sua família não gostou da ideia e não participaram da cerimônia. Apesar do casamento não ser válido, o rapaz ganhou uma certidão de casamento da empresa que fabrica o holograma. Miku se personifica de diversas formas para o rapaz. Ele tem diversos bonecos de pelúcia em sua casa. E inclusive um holograma capaz de lembrá-lo de tarefas diárias. Segundo a empresa, Akihiko não é o único a querer se casar com Miku. A empresa já emitiu mais de 3 mil certidões de casamento. Porém, Akihiko garante que vive o casamento dos sonhos. O próximo dessa lista é a australiana Lily. A mulher afirmou estar apaixonada pelo robô que ela mesmo criou. A mulher afirmou que sempre sentiu fortes atrações por figuras robóticas. E também não gosta de contato físico com seres humanos. A mulher ainda disse que já se relacionou com seres humanos em um período de um ano. Porém, não deu muito certo. Além das complicações naturais de se conviver com uma pessoa, ela também sentia nojo em momentos íntimos. Mas a mulher afirma que não se sente só, pois tem muitas colegas fazendo a mesma coisa. Lily acredita que a relação entre homem e robô se tornarão mais comuns em um futuro não tão distante. O próximo dessa lista é um fisiculturista do Cazaquistão. Que surpreendeu o mundo declarando seu amor por uma boneca. Yuli relatou que estava se sentindo sozinho e triste quando conheceu Margot, a boneca. Foi aí que tudo mudou em sua vida. Segundo o fisiculturista, eles se conheceram em um bar que ela trabalhava. No dia em que ele conheceu a boneca, um rapaz estava assediando e tentou atacá-la. Foi aí que o fisiculturista surgiu como um herói para a boneca. E os dois ficaram perdidamente apaixonados. Bem, essa é a versão do próprio fisiculturista. E após 18 meses de relacionamento, os dois finalmente se casaram. O fisiculturista finalmente pôde dizer sim no altar e colocar um anel na mão de silicone de Margot. Oficializando então o amor entre os dois. E você, o que você acha? Será que em um futuro não tão distante casamentos entre homens e máquinas serão algo comum? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.